O cara que foi um nice guy, caralho, o cara é uma mistura de Lorde com um Lorde pedreiro, bah caralho, Paulo Mastur, nice guy 100% certo, corretamente, porque alguém falou que ele tem que fazer O cara que ela tava junto, ela não via que era talvez um alfa, mano Fala, mano, pra você eu vou segurar meu rabo por 10 anos, talvez eu não cadê pra você Teve um corte que eu vi que eu acho um absurdo, velho Um absurdo, a mulher falando assim, não, quando a mulher não dá no primeiro encontro, é porque ela te considera um cara foda Ah, então ir pro cara que é bosta, ela dá E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet Live mercenário é outro dia, dá senso Todo mundo teve sua história, mano, seu passado, onde você... É, um nice guy Miquen? Mas o que que essas língua... Esses linguajares de Red Bill e Miquen, Nice Guy, Polo Mastur, mas... Mas o que que é isso? Tem uma linguagem própria, cara Então se ama, então se... Se beije, então se... Vão pra uma caverna e se coma tudo Miqueninha, todo mundo tentou agradar, achou que tinha que ser o cara igual dos filmes de comédia romântica Você fez ideia? Esse é o foda do... Assim, beleza, tem o bagulho de pergamia, o mercado sexual tá foda, não sei o que e tal Isso é uma coisa... Agora, mano, a lavagem cerebral que fazem nos homens Você acha que é normal? A gente tem uma legião de homens bancando OnlyFans, por exemplo Pagando por foto, velho Bizarro, mano, bizarro E às vezes a menina tá nem nua lá, tá mostrando ali, tipo, uma posição assim que não mostra tudo, entendeu? E se o cara quisesse ver realmente, ele tinha vontade, sei lá, de abrir um site e ver bundas de todo tamanho Eu até concordo com isso aí Se fosse uma pessoa não Redpill falando, eu concordaria com o comentário dele Mas é que, na verdade, eles não gostam de ver homens vendo mulheres Porque os homens estão se rebaixando Esse papo do OnlyFans dele aí É porque eles não querem ver homens se rebaixando a mulheres Dando dinheiro pra mulheres Sem nem ter nada com elas É porque é papo de Redpill que eu tô louco pra dar o rabo Agora, se fosse um cara não Redpill falando, eu concordo Não, é realmente ridículo os caras ficarem pagando Mas como é Redpill, eu sei que eles Tão só com raiva que tem homem pagando dinheiro pra mulher E ela tá lucrando em cima, é só isso Não tem nada a mais aí, a ideia é deles Não mostra nada É, eles querem que pague pra ver homem, é isso mesmo, Vitor Totalmente, mano, totalmente Existe toda uma lavagem cerebral também no... Celebral? Por isso que faz com que o homem seja esse cara Que bem com isso, ele não sabe nem corresponder muitas vezes ao desejo dele Ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele é feio Ele acha que ele não tem capacidade E ele sempre se olha menor, né? Tem esse detalhe, né? As mulheres se acham... Inclusive, foi uma pesquisa, né? As mulheres se acham mais bonitas do que elas são, em média E os homens mais feios, né? Os homens mais feios Olha os papos Não apenas porque rejeição e tal Mas também porque, tipo, o homem, ele nunca tem um valor Se ele não tiver dinheiro Por grosso modo, o cara tem que ter uma utilidade Tem que ter alguma coisa que faça ele ter um certo destaque E normalmente é dinheiro O homem só tem alguma coisa se ele tiver dinheiro Cara, então quer dizer que só o cara rico se casa Meu Deus De onde é que sai esse tipo de gente, cara? De que caverna do inferno sai esse pessoal, cara? Então quer dizer que só se o homem tiver dinheiro Ele consegue se casar Nossa, esses caras foram muito pisoteados na vida aí, cara Bá, bá, as mulheres Bá, ninguém queria os caras, mano Os caras aí, coitadinhos Criaram uma legião de caras aí Que se juntou com quem não é Não pega ninguém e aí Ele pode ter, tipo, beleza Você falou do exemplo Ah, tinha status no grupo Era um cara bem conhecido Ótimo, entendeu? Ótimo Mas, principalmente o homem jovem Até chegar nesse nível aí O cara tem que ter alguma coisa E aí o cara, até chegar lá Ele vai tendo, mano A autoestima dele destruída Porque o cara não tem nenhum status Ele não tem nenhum... E destruído, rapaz A questão da sociabilidade Onde é que tira essas coisas? É uma coisa muito destruída Total E, cara, assim, ó Julião, não vamos ser hipócritas, tá? Tiago nunca assistiu pornografia Nunca bateu punheta Todo homem já fez isso Não tem como, entendeu? E aí que eu falo essa questão Tipo assim, eu não sou um cara Que vocês nunca quase vão me ver Falando, tipo, sobre nofap e tal Porque, tipo, não tenho tempo E aonde encaixar esse tipo de assunto Mas isso que você falou, cara Do OnlyFans, cara É uma coisa, tipo, muito importante Pra poder passar pros caras Porque, assim Em algum momento O cara vai ter que cortar a pornografia Da vida dele, velho Não tem como Vai minar todas as interações Que ele pode ter, entendeu? Então, assim É papo de cara Que não entende nada Papo de cara Que não entende bosta nenhuma Os caras Eu não sei, cara Os caras, eles não Eles querem ensinar Uma coisa que eles nem têm Sabe? É impressionante Eles querem dizer Do que os outros Podem ou não fazer Tem que ter nofap Senão O cara vai estragar A vida dele Engraçado Que engraçado, né? Obviamente, assim A gente não precisa Explorar muito esse assunto Mas É, sim Meu, tá mais que claro E comprovado Que, cara A tua autoestima como homem Vai cada vez mais pra baixo também Entendeu? Então, assim Se a autoestima do homem Você já sempre foi foda Desde o começo Ah, então Se assistir pornografia A autoestima vai lá pra baixo Né? Sua autoestima vai lá pra baixo Se assistir pornografia Eu tenho Quantos anos de casado? Treze Vai fazer treze anos de casado E às vezes eu vejo pornografia Com ela E aí? Eu sou um exemplo Que já acabou Com o argumentinho do cara aí Não acabei minha vida Não acabei minha vida E sou malandro Vejo com a minha mulher Gostoso Poder E aí? E aí? Acabou Acabou o papinho Tô aqui rindo Da cara dele E aí? Não acabou com a minha vida Não Né? Isso aí Ô Rafa Não Rentar é coisa pra psicopata Ou só É bom Coisa mais? Pode Não sei se faz agora Não pode fazer Pode fazer Vamos arriscar É um vício em pornografia Uma coisa Agora o cara dizer Que vai ter que cortar A pornografia Da vida Porque senão O cara vai acabar Com a vida dele Não Tem moleque não gosta De mim Que assassino Né? Tô aqui Pois é Mas aí Cabe o homem A ensinar a mulher A gostar Você tem vergonha Cassiano Você tem vergonha Todo mundo sabe Que Não Não jantei Cara Você nasce Sem valor nenhum Você tem que construir O valor ao longo do tempo Quando você tá Consumindo pornografia Você tá jogando Isso no negativo Isso é muito foda Então assim Que pornografia Tem a ver Com o cara Autoestima Que que é Não consigo Interagir com a mulher Tenho medo De ser rejeitado Não tenho como Encarar Você sente Vergonhoso Foda pra caralho Então assim O cara tem que cortar Essa porra Quando antes Olha só Esse é um ponto Tipo importante Olha a ideia Do cara Não Tem que cortar A pornografia Da vida do cara Senão o cara Não vira ninguém Então assim Se você já cortou Entendeu Tenta não voltar Tenta ir pra prática Do negócio Mesmo que A rejeição Não vai doer tanto Não vai te fazer tão mal Quanto o vídeo Do Xavier Vídeos Lá Você estiver vendo Xavier Essa foi boa Tem que driblar Que o negócio Então assim Mano Na rejeição O toco Você sair Você achar Que você está Num lugar Que ninguém te vê Nada disso Vai fazer pra você Tão pior Não vai ser tão ruim Quanto Claro Bruno Rodrigues Juninho Eu vejo que tem muito cara Acho que você também Deve saber bastante isso aí Muito cara que pergunta Como que eu consigo Ser um cara menos bonzinho E tal Tipo É como Pô Sou uma pessoa muito boa Tudo mais Tipo Agrado demais as pessoas E tudo mais E aí eu não sei Cara Acho que cada um Tem uma forma De processar isso Eu falo Velho Você tem que De alguma forma Na minha visão Você tem que Quebrar algumas regras Entendeu Então assim Por que Eu nunca falei isso em nenhum lugar Essa é a minha visão Que é aquela parada As mulheres Quebram regras pra alfas E criam regras pra betas Não é nem questão De intimidade 100% Pedro Que na verdade é Mas A pessoa não tem que ter vergonha Eu vou ter vergonha Por que Eu tenho Sabe De vez em quando É bom Cara Ver Se for pra Pra dar uma apimentada Ali Nossa Eu não tenho vergonha Não tenho vergonha De dizer Eu via muito mais Antes Quando era Bem novo Cara Via muito mais Praticamente viciado E aí E aí Era viciadaço Descabaçava tudo Arrebentava Desbuceteava Todo o negócio Oito vezes Por dia E aí Não deixei de ser homem Por isso Não fiquei com a mente Abalada por isso Não fiquei com a Autoestima Menos homem Não deixei de ser menos homem Né Inclusive aqui Tenho barba De homem Nossa Que muitos Têm inveja Aí Né E Quase quebrei O cacete Quando era novo Vendo essas coisas E eu acho que foi até bom Porque eu aprendi Todas as posições possíveis Vendo os vídeos Né Deixei o músculo Bem usado E casado A 13 anos Pai de dois filhos E talvez Venha mais um 5 Daqui um tempo E Nem por isso Eu sou o próprio Exemplo que quebra O que esse bosta Tá falando aí Quebra o que ele Tá falando Não é um negócio Aí que Aí é tudo que tá falando Que você não vai mentir Pra galera aí Isso aí cara Mas Não Eu exagerei Mas chegava dia Que ficava Fazia umas 5 6 vezes Isso eu fazia Umas 5 ou 6 vezes Eu fazia Quando era Tinha uns 13 anos ali 14 15 Mas Isso não tirou nada Tô aqui Machão Dá até pra pegar Pra essa linha também É Vai lá ô fodão Eu vou te dar assim um exemplo Vai lá Eu te arrebento Ele vai ter uma preocupação Em fazer tudo 100% certo Corretamente Porque alguém falou Que ele tem que fazer Tá Então assim cara Comece quebrando Pequenas regras Sociais Regras que não vão mandar Ninguém pra cadeia Regras que não vão matar Ninguém Não vai prejudicar Nenhuma mulher Não vai fazer você Perder o emprego É porque assim cara Começa a aumentar A autoestima do cara Julião Com relação assim Fala cara Porra velho Então eu não preciso Tipo me enquadrar Em tudo Eu posso fazer uma parada Pina Tomado Na verdade numa régua Eu uso numa régua Show de rock Do Leon Gallagher Agora Ace Oasis Que aconteceu Terça-feira agora Aqui em São Paulo Sim Aí eu tava no show Lá e tal Foi beleza Da hora E aí eu tava Tipo na Tava na parte Da pista premium Que é na frente do palco E tinha uma área De fumante Os caras Do espaço Nimer E você ouvia Isso aqui Vão ficar fodido Aí tem uma área De fumante Só que processar De fumante Tem que sair no show E tem que parar De fumante Fumar O que você tá falando Aí cara Sei lá Eu tô num show Com 10 mil pessoas E eu queria fumar Um cigarro Eu falei Mano Eu vou sair daqui No meio de todo mundo Foda-se Não vai pegar fogo É tipo assim Cara Não vai pegar fogo aqui Não vai ligar Esse bagulho de incêndio Já tô olhando Falei O que que pode acontecer É o seguinte Chegar um segurança Eu vi segurança colando O cara tinha uns 2 metros de altura É vir o segurança Assim cara Não pode fumar aqui É o máximo Que pode acontecer Eu quebrei uma regra Quebrei Gere algum prejuízo real Pra alguém Financeiro Alguma coisa pra alguém Não Não teve nada Olha o argumento Do animal Olha o argumento Do animal Ele quis Ele acendeu o cigarro No meio De um show E aí Se sentiu fodão Porque quebrei Uma regra E não sei o que O animal Se tu acende O teu cigarro O resto dos maconheiros Tudo vão querer acender Também Já pensou Já pensou Se cada um Pega e acende O cigarro também Já pensou Se cada um Faz isso aí Aí pega fogo Em tudo Morre todo mundo É por ideia De uns patetas Desse aí Puta merda Cara Puta merda O cara Que é que todo mundo Comece a fumar Agora No meio Do vaso É gigante Aparecendo Joguei o cigarro No chão E tchau Zé Fini Acabou Se você vai Se embora Sem de outro Foi tipo isso Quebrador de regras Sem regras Eu também senti cheiro Tinha uma galera Que tinha queimado Uma maconha Lá dentro Entendeu Já que estão Quebrador de regras Já que já acenderam Uma porra Língua baseada Aqui Eu vou Cigarro e foda Entendeu Tipo ele chega Num lugar E estão dando Rabo E vai dar junto Também Já que estão dando Rabo Eu vou sair Entregando meu rabo Também Então assim Esse é aquela coisa Assim Não Vamos lá Porque cara Homem não funciona Dessa forma A gente foi feito Para correr risco Risco calculado Mas foi feito A gente não foi feito Para se enquadrar 100% em tudo Então assim Mas uma forma Que eu acredito Que você mata Muito o seu lado Bonzinho Cara Eu assumo Essa responsa Eu vou meter Tipo um paletó Diferente Eu vou falar Um palavrão Eu vou falar Uma merda Que eu posso ser cancelado Eu vou ver Se você é cancelado Ou não Entendeu Essa menina Que eu poderia Ficar quieto Eu vou falar Que ela é chata Então assim Faça coisas Que te force A quebrar Esse lado Bonzinho Seu demais Entendeu Não faça Nenhuma loucura Mas dá para você Fazer umas paradas Ah então O cara acendeu Um cigarro Onde não pode Ele estará Quebrando regras Ele aumentará Sua autoestima Ai eu sou Eu sou muito bonzinho Ai meu Deus do céu Ai chega para uma mina E fala que Pô meu Você é chata Cara E agora eu virei Mais homem Ó Fodão Ô mina Você é mais chata Você é muito chata Mina Ó Fodão Evolui Autoestima Lançar os top Ó Fodelão Você é chata Mano Ah tu vai chegar Numa mulher E vai falar Que ela é chata O cara chegar E falar Que ela é chata O cara tem que ser No mínimo Um namorado Casado Vai chegar Pô mina Tu é chata Aí mina Pô mano Aí sai Vira as costas Sou fodelão Sou fodão Né Então leve É o mais alto Agora A mina Tá lá Se arrastando Chorando Achando Que é chata Isso Ai 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 Isso É Foi proibido Dá Ele dá Pó caralho 100% Aí tipo Mano Você chega A minha posta Você se acha Você também Você acabou Talvez você foi o primeiro Cara em 10 anos Você falou isso pra ela Acabou Você falou O bagulho ali O cara falou Tipo Ela vai De uma forma Ou de outra Quebrou a barreira Do impossível E ela vai lembrar Daquilo Com certeza Mais do que os elogios Bestas Que ela recebeu E aí que você tá Ali Ai mina Você é chata E dela pensando Meu Deus do céu Muitos me chamaram De gostosa Mas Aquele cara lindo Falou que eu era Chata Ai vou mudar Ai meu Deus do céu Cara Exato mano É 100% isso É tipo assim A questão do A mulher criar Regras para betas E quebram Regras para alphas No sentido de Ela te admira De algum modo Ela vai ter Menos resistência Para alguma coisa Então ela vai ter Menos resistência Para chamar Para sair Aí chama Entendeu O cara chama Ela Beleza Outra semana não dá Outra semana também não dá Três semanas Para o cara Para sair Isso é uma estatística Do Tinder Inclusive Os casais Que saem 80% deles Dão match E já saem Na primeira semana Tá Se você recebeu Não Se você recebeu o não Da menina Você está Indo para os 20% Ali Então 80% De todo mundo Que sai no Tinder Já dá match E sai na primeira semana Tá Pode crer Significa o que? Ela já está olhando Para você Ou por causa da conversa Ou atiçou Uma vontade Mas alguma coisa De diferente você tem Então as regras O cara usando o Tinder Como meta Tinder como meta Quilometragem de coisas Obstáculos Que você tem que pular E para conquistar A tensão E sair com a cramina São muito maiores Quando ela não vê valor em você Total, mano Não, e isso procede Para caralho, cara Então assim Procede para caralho, cara Isso aqui é fato, tá? Então vamos supor Você vê, tipo, mulher Que Acabou com o cara 10 anos E não fez um determinado Tipo de sexo Ela terminou com o cara Não vou mandar real Vai dar o culpa Para um cara Que ela viu Que conheceu um mês, entendeu? É real, mano Olha Olha Ai, meu Deus do céu, cara Puta que páreo É o típico cara Que Eu acho que esse cara Nunca deve ter pego Ninguém na vida, cara Olha Olha a ideia do cara, mano Vai sair Vai dar o cul Para um cara Ai, meu Deus do céu, cara Eu acho que na verdade Quando ele terminou O relacionamento Ele foi dar o cul Para um cara Eu acho que é isso aí, cara Eu acho que é isso aí Acho que ele está tentando Entregar a marmita Mas sem falar Onde é que é o endereço Eu acho que ele está Querendo entregar o jornal Olha Acho que ele saiu No relacionamento De 10 anos E foi correndo Eu não confio Muita essa história Não, hein É real Eu sei como é É real O cara que ela estava junto Ela não via Que era talvez um alfa, mano Falando Para você Segurar Na cabecinha deles A mulher vai ficar Eles falam que tem alfa E beta, né E olha Ela ficou 10 anos Comigo E não me achou Que eu fosse um alfa E daí não me deu 10 anos Ah, então quer dizer Que ela ficou 10 anos Com beta E vocês são tão foda Que você não consegue Ficar 10 anos Com uma Vocês são uns alfa Fodão, né Aí o beta Conseguiu ficar 10 anos Com a mulher Olha que beta ruim Esse aí Que ficou só 10 anos Com a mulher, né Mas que lógica De merda Né Ah, a mulher Ficou 10 anos Com o cara Não gostando dele E achando ele um bosta Ah, tá Ah, cara, olha Esses caras São muito escrotas O corte que eu vi Que eu achei um absurdo, velho Absurdo A mulher falando assim Não, quando a mulher Não dá no primeiro encontro É porque ela te considera Um cara foda Ah, então ir para o cara Que é bosta Ela dá Que merda é Quem diz isso, velho Bizarro, bizarro E aí que eu falo assim Quem diz isso A mulher que não dá Para o cara no primeiro encontro Eu acho ele foda Se não, não Não vou dar para esse cara Porque eu achei ele fodão O cara, que argumentos são esses Nossa, eu acho que esses caras Até forram no comentário Para poder falar isso E quem acredita nessas Da onde, cara? Da onde isso, mano? Como é a mulher que vai falar isso? Ah, eu não dei para aquele cara Porque eu achei ele muito fodelão Porra, caralho, mano Que merda de argumento É muito importante Para o cara também saber Se a mulher está regulando Se a mulher está regulando Muita coisa para mim Ela não está me vendo Como o melhor cara Entendeu? Então, ao invés de eu tentar Mudar essa mulher Ou tentar provar alguma coisa Para ela Talvez seja interessante Você trocar de mulher Por alguma que te admire Entendeu? Sim Então, esse é um ponto Importante também Então, assim Você conseguir, cara Ter um macete É assim Tu pode ser o jeito que tu for Mas as pessoas Têm que te admirar Tu viu só? Seja Seja o cara que tu for Tu vai num lugar Tu acende um cigarro Tu é o fodão Onde não pode, né? E aí Se chegar uma mina E ela não gostar de ti Troca de mina Porque o bom é tu E ela que é ruim Nossa Que cara bosta Que rapo do cara Tá aí, velho Pô, terceiro encontro Só um cantarzinho aqui Um beijo meia boca Não quer saber de nada Beijo meia boca? Cara Beijo meia boca Eu sempre conheço, hein, cara Vai segurar por mais 3, 4 Sei lá o que Vai ser tudo segurado Se o cara está de boa Beleza Exatamente Tem essa também Se o cara acha que é legal Eu achei estranho Achei errado A mulher tem que dar para o cara logo Comecei o cara Mas é o seguinte Por que você dá para o 1 no primeiro E para o outro Você tem que fazer esperar? Sendo que o outro Que você gosta mais Você faz ele Percorrer o trajeto Olha o rejeitamento Não faz sentido isso, mano Foi rejeitado muito na vida É tudo mentira dela, velho É uma forma, sei lá De não magoar o cara Falar que gosta dele Então por isso Foi rejeitado um milhão de vezes Eu acho que Estão rindo de besta O carnaval estava dando Pro Chad Atrás da caçama de lixo É, e aí A gente nunca fez isso Não, faz sim, cara Banheiro de balada Essas porra toda Total, mano Total Muito bom Nossa, eles ridicularizam Muito a mulher, cara Credo, cara